Música Menos de 3 anos depois do lançamento, a Toyota fez uma ligeira renovação no design do Corolla. Na dianteira, mudaram faróis, grade e para-choques. O modelo de farol restrito às versões GLI e XAI recebeu DRL de LED, enquanto o modelo das versões XRS e Audis adotou refletor único de LED com DRL maior. Na traseira, a lanterna de LED foi redesenhada e recebeu extensão da moldura cromada. Passou a ser item de série em toda a linha. O interior mudou pouco. Os difusores de ar laterais ganharam formato circular, a tela multimídia passou de 6,1 para 7 polegadas e o relógio ficou mais moderno. O isolamento acúrtico foi melhorado e a suspensão foi revista. No campo da segurança também houve evoluções. Controle eletrônico de estabilidade e 7 airbags passaram a ser item de série em todas as versões. Para o modelo 2018, a Toyota manteve no catálogo 3 opções da versão GLI. Duas básicas, para vendas diretas, e uma terceira, chamada GLI Coro, antes chamada GLI Upper. O motor é sempre 1.8 flex de 139 cv com gasolina. Como todas as versões do Corolla, a GLI modelo 18 e 19 tem vidros, retrovisores e travas elétricos, direção com assistência elétrica, regulagem de altura e distância do volante, banco do motorista com ajuste de altura, ar-condicionado, computador de bordo, descansa braço central dianteiro com porta-objetos, chave canivete, piscas nos retrovisores e travamento automático das portas. A versão GLI Coro acrescenta bancos revestidos em couro cinza, câmbio automático CVT multi-drive, rodas de alumínio, volante com comandos de som e rádio. Externamente, o Corolla GLI Coro se diferencia pelas rodas que pertencem à versão XAI e pela ausência de faróis de neblina, de detalhes cromados nas maçanetas e da antena Shark no teto. Internamente, se diferencia pelo quadro de instrumentos com velocímetro no centro, pelo rádio simples e pelos comandos do ar-condicionado manual. Para o ano modelo 2019, a Toyota retirou do catálogo as versões GLI básicas, restando apenas a GLI Coro. O Corolla XAI 2018 e 2019 tem todos os itens do GLI Coro e mais motor 2.0 Flex, câmbio CVT multi-drive S com modo Sport e aletas para troca de marcha no volante, ar-condicionado automático digital, chave presencial para acesso e partida, central multimídia de 7 polegadas com GPS e TV, controle de cruzeiro, função um toque nos vidros elétricos das quatro portas, retrovisores com rebatimento elétrico, câmera de ré, acendimento automático dos faróis e retrovisor interno eletrocrômico. A renovação melhorou o aspecto interno do Corolla XAI. Por dentro, a versão se diferencia pelo quadro de instrumentos com tela central colorida, pela central multimídia de 7 polegadas, pelos comandos do ar-condicionado digital, por detalhes cromados, pelo volante com mais comandos, pelo botão de partida, pelo porta-óculos de teto e pelos espelhos com iluminação. O Corolla XAI modelo 2019 trocou o revestimento interno cinza pelo preto. Externamente, a diferenciação é feita pelos faróis de neblina, pelas rodas de 17 polegadas com acabamento cinza, pelas maçanetas com friso cromado e também pela antena no teto. A versão de aspecto esportivo disponível na geração anterior voltou apenas em 2017 como modelo 2018. Tal como antes, foi baseada nos equipamentos da versão XAI e não recebeu alterações mecânicas. Internamente, a diferenciação se dá pelo revestimento, sendo os detalhes idênticos ao da versão XAI. Externamente, se destacam os adereços nos para-choques, na lateral e sobre a tampa do porta-malas, as rodas diamantadas com acabamento grafite e os faróis com refletor único de LED. O Corolla Alt se manteve como o mais caro e equipado da linha. Entre os equipamentos exclusivos estão o banco do motorista com ajustes elétricos, ar-condicionado automático de duas zonas, que permite selecionar duas temperaturas diferentes, acionamento automático dos limpadores e retrovisores com rebatimento elétrico automático. Internamente, a versão se diferencia pelo revestimento bege exclusivo, pela tela do ar-condicionado que mostra duas temperaturas e pelas maçanetas cromadas. Externamente, há mais diferenciais. Rodas diamantadas com acabamento cinza e detalhes cromados nas maçanetas, na moldura das portas e na moldura dos vidros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho